Olá galera, beleza? Tudo bem com vocês? Já vai deixando seu like e se inscrever no canal para não perder novos vídeos. E hoje eu vou pro planetário da minha cidade com um povo de mensal. Tô aqui na sala que tá na hora do intervalo. Não tem ninguém, só tem Esther e Helena. Micaela acabou de sair, mas já vai lá e se inscreve no canal dela que é... Mundo da Mica. Pra vocês acharem mais rápido é só vocês pesquisarem lilia.micaela O povo já tá chegando aqui porque disseram que a Levan já tá chegando. E aí a gente chega lá. Gente, vou encher a garrafa. Gente, eu volto quando estiver cheio aqui, não dá pra segurar aí. Vou encher a garrafa, tô aqui na sala. Esse aqui é o meu caderno. Meu nome tá com... Distrito aqui, peraí. Eu também, deveria ter trazido uma bastante selfie pra gravar. Aqui meus adesivos. Uma foto da minha formatura. Gente, eu vou mostrar meu estojo. Tá meio bagunçado, mas releva. Aqui fica as coleções. Aqui as canetinhas, as coleções. Meu biscoito e as coisas que é uma bagunça. Eu não comi tudo. Essa aqui é minha bolsa. Gente, está dormindo ali no chão e comendo. Minha garrafa. Tem esse mapa bem legal. Também tem esse lado aqui de planta, sei lá. Essa aqui é minha bolsa que eu já mostrei. A estante. Não tem nada de mais. Então, vou esperar a Avon chegar. Gente, me quero inscrever aqui, ó. Deixa o like e se inscreve no canal. E a Avon já chegou. Aqui, ó. A gente vai tirar uma foto. Pega minha garrafinha pra não esquecer. Não, não, não. Tirar foto hoje. A gente vai receber. É uma foto que vai fazer a foto. Gente, tá todo mundo aqui, ó. Seja o jeito, eu não vou tirar foto. Falta a gente. Gente, tamo indo. Fazer a fila aqui. Ai, vai. Vamos levar a falta. Tá faltando gente na foto. O que foi? Bora, Michael Jackson. Bora. Eu vou na vã, gente. Gente, eu tô entrando aqui na vã. Me deram a missão que tira a foto. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou levantar aqui. Ainda cabe mais uma pessoa aqui. Cabe aqui, ó. Quebra? 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 Aqui, Letícia. Letícia. Quebra? Não. Socorro, tá morrendo. Já tá todo mundo aqui dentro, gente. Tá ali, ó. Olha que deslizinho. Adesivo. Melhorou, hein? O carro ainda vai sair. Olha, os meninos vão naquele carro ali, ó. Se achando, entendeu? Bem chique. Olha, o look aqui na frente. Eu falei, eu falei. Ainda bem que não falta de maquiais, porque eu já tô derretendo ela aqui. Olha, letra, letra, letra. Só porque eu tô no banho. Eu não preciso nem sentar, né? É, eu tô querendo. Ai, olha o litinho, hein? Agora tá com o litinho melhor. E essa cambada vai descer? E essa cambada vai descer aonde? É, eu tive isso aí, caiu. E assim, vai, o meu colega não vai. Eu vou te descer. Um ventinho bom. Deixa eu fazer um bom. É, eu tô te descer? Já você pode me fazer uma boiça aí. Aí ela anda. Muito segura, Marsel. Está bom. É, eu sei, bonito. É, por aqui. a gente vai passar por pedra 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 a gente vai a gente vai brincando a gente vai o negócio da polícia ai a gente vai passar por pedra 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 a gente não sobra Gente, vamos para os detalhes, cortei o caminho, vamos sentar aqui, o planetário é ali, vou beber água, vou sentar aqui, ah não, já pode ir para ontem, deixa as garrafas para deixar aqui, deixa a bolsa também que é melhor, deixa as garrafas aqui, vou deixar junto com o Insta e o Mikael, vamos tirar uma foto, aquele é meu professor gente, vamos tirar outra foto, então faz aquela aquena aí, aquela formação que a gente fez, a laranja no meio dos campinhos, vamos tirar foto, calma, e não pode ficar com a vaca, também entrando gente, que legal, gente, agora você está do lado de lá, gente, eu vou sentar, Eu vou sentar aqui para as meninas Deixa eu não sentar aí Eu vou sentar Gente, tá tudo escuro aqui As meninas estão com os flash Agora eles filmam pra ele atirar Eu vou sentar agora Eu vou sentar aqui no meio mesmo Cuida da vida do meu filho É meu primo Que mora na casa Um boi sem querer Eu vou sentar aqui no canal dela E aí a gente tá rolando em seguro, né? É Micaela também Não é Micaela? Micaela nem escuta Micaela A igreja E Letitia e Eduardo A minha casa é cobrada A minha casa é cobrada Aí? É Gente, olha ali A gente já deu Pelo menos Pelo menos A gente chegou atrasado Viu? A gente ia falar Eu estou em barata-feira Eu apresentava no balé Eu não faço isso É, é Eu pegava Olha Cheguei na escola E o passeio acabou Então é esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tchau Tchau, deixa o like no canal.